Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos mostrar nesta vídeo-aula as forças específicas, algumas delas pelo menos. Então acompanhe comigo e se gostar, dá um joinha e se inscreve no canal. Vamos lá? Força peso. O que seria a força peso? A força peso de um corpo vem a ser o produto da massa desse corpo pela aceleração da gravidade. Então o produto da massa pela aceleração é o que nós chamamos de peso. A massa em qualquer lugar do universo é a mesma, ela não vai mudar. O que muda é o seu peso por conta da aceleração da gravidade. Cada local tem uma aceleração da gravidade diferente. Então esse produto, massa vezes gravidade, mede o valor da força peso. Força normal. A força normal é uma força que age sempre perpendicular à superfície de contato. O que significa isso? Porque ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Vejam aqui os exemplos. Aqui está na horizontal, então a normal, a força normal, vai estar a 90 graus com a superfície horizontal. Então nesse caso ela está na mesma direção e em sentido contrário ao peso. O peso, ele vai sempre apontar para baixo, sempre. Em qualquer exemplo que for dado o peso, ele vai ser apontado para o centro da terra. Já a normal não. Aqui no plano inclinado, aqui nós temos que a normal, ela é perpendicular a essa superfície. Então vai estar desse jeito. Não vai estar exatamente na mesma direção do peso. Aqui, por exemplo, que é esse caso aqui, do apagador. Estou aplicando a força e o apagador está parado. Então você tem a força aqui da minha mão apertando o apagador no quadro e a força aqui no sentido contrário, que é a força normal. Então, esse é o caso desse terceiro exemplo. A força de tração. Essa força, ela vai ocorrer sempre que dois corpos estiverem presos por um fio, uma corda. E nós podemos também desprezar a massa desse fio para o contexto geral do sistema. Então, está aqui as aplicações. Entre os corpos, você tem uma tração que é positiva, que estará no mesmo sentido do movimento, e uma tração que vai ser negativa. Então, essa parte de discussão de força resultante, em outro momento nós vamos discutir. Nesse vídeo, vamos apenas definir essas forças. Então, a força de tração, ela sempre vai ocorrer quando estão dois corpos ligados por um fio. E esse fio, naturalmente, está esticado. Força de atrito. A força de atrito é uma força muito importante. E acontece quando um corpo está em contato com alguma superfície. Então, vai acontecer o atrito. Se essa superfície é áspera, vai existir uma força ali chamada força de atrito. Por exemplo, um carro só consegue descrever uma curva se existir o atrito. Se não existir o atrito, ele vai passar direto. Então, o atrito é muito importante. Existem dois casos em que o atrito é considerado positivo. Ou seja, está no mesmo sentido do movimento. Quando uma pessoa anda, ela empurra para trás o pé, aplica uma força para trás e o chão empurra ele para frente. Impulsiona ele para frente. Então, nesse caso, o atrito será positivo. Assim como os automóveis. O pneu do carro empurra para trás, aplica uma força para trás e aí o chão empurra ele para frente. Então, aplica uma força de atrito para frente. Nos demais casos, a força de atrito é considerada negativa. Ela está indo contra o sentido do movimento. Está freando o corpo. Então, por definição, a força de atrito é igual ao produto do core eficiente de atrito pela força normal. Então, está aqui a definição de força de atrito. Vamos continuar. Vamos falar de mais uma força, que é a força elástica. A força elástica, o ferro, ela vai acontecer quando uma força for aplicada em uma mola. Então, por exemplo, está a ilustração da mola. Eu tenho uma força F. E aí, o que vai acontecer? Essa força F, ela vai fazer com que essa mola se estique ou se comprima. Então, causando uma deformação X aqui na mola. A mola, ela vai ter uma constante elástica. Uma mola é diferente da outra. A mola do cerinho de bicicleta é diferente da mola de uma caneta, por exemplo. Então, cada mola tem uma constante elástica diferente. No equilíbrio, nós vamos ter que a força F vai ser igual à força elástica. E quem é a força elástica? Por definição, a força elástica é igual a K vezes X. Ou seja, é diretamente proporcional a essa deformação X, multiplicada por uma constante, que é a constante elástica da mola. Então, está aqui a definição de força elástica. Então, esse vídeo foi para definir as forças específicas. Em próximas videoaulas, vamos fazer alguns exercícios. Obrigado pela atenção. Eu sou o professor Benjamin e até a próxima.